Então, gente, nessa época aí que eu falei no último vídeo sobre que eu cantava no mato, que eu cantava lá pros ursos de pelúcia, o que acontece? Eu, gente, eu era muito fã, né? Admiro até hoje o Taris Roberto, né? Muitas pessoas que são próximas a mim sabem disso. Eu ouvia, ouço até hoje, muito o Taris Roberto. E uma música que eu gostava muito, que eu gosto até hoje, é essa música aqui. Outra música que eu gostava era essa que todo mundo gosta. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa. Outra é... Eu não quero mais viver longe da tua presença. Essa música é linda demais. As músicas do Taris são muito lindas. E, assim, eu sempre gostei do Taris, sempre admirei o ministério dele. E eu vi ele como uma referência. Eu cantava de óculos... Botava o óculos escuro mesmo, não tava nem aí. Botava, cantava mesmo de óculos escuro. Porque eu achava legal, achava muito bonito, achava topzão. O Taris era a minha referência. Tudo que o Taris fazia, eu queria fazer. Tudo que o Taris... Do jeito que ele cantava, eu queria cantar. Então, assim... E outra coisa. Eu quero dizer isso aqui pra vocês. Pra os pais, pras pessoas que estão me assistindo agora. Se o seu filho tem referências, não impeça dele ter referências. Apenas analise as pessoas que são referências dele. Sabe? Então, assim... O Taris, como um homem de Deus, eu admirava. E os meus pais viam que tinha Deus na vida dele. Tem Deus até hoje. Então, assim... Eu quero dizer isso aqui pra vocês. Tomem cuidado com as referências dos filhos de vocês. Quem é pai, quem é mãe aqui, que tá me ouvindo. Guarde isso. A referência que o seu filho tem hoje, pode refletir no futuro dele. A referência que o seu filho tem hoje, pode gerar consequências no futuro dele amanhã. Então, cuidado com as referências do seu filho, da sua filha. Veja bem, analise bem quem ele tem tido como referência. Quem ele tem tido como referencial. Pois isso pode refletir no futuro do Taris. Antes, no futuro do seu filho. Eu gostava muito do Taris. Vi os shows dele, vi os cultos. E hoje eu canto em cultos como aqueles. Hoje eu canto pra pessoa como aquelas. E, assim... Eu posso dizer isso pra você. Analise as referências do seu filho, da sua filha. Porque isso pode refletir no futuro dele ou dela. No próximo vídeo, eu vou continuar falando sobre esse assunto, hein? Badger-n-o.